A decoração japonesa é uma forma de expressar seu gosto por uma determinada cultura, seja você pertencente dela ou não. E você não precisa morar na Ásia para adotar esse estilo, basta alguns truques e dicas para transformar o seu lar em um espaço que remete à terra do sol nascente. O primeiro passo é decidir se a decoração fará parte da casa toda ou apenas algumas partes do lar. Assim não correrá o risco de transformar o ambiente numa temática que fugirá do restante da casa. As portas deslizantes do chão ao teto trazem mais iluminação ao ambiente, proporcionando um espaço mais natural e arejado. Usar cores intensas faz parte do estilo oriental, então aposte nas tonalidades como o vermelho para dar cor ao ambiente e criar um espaço aconchegante e elegante. O duo de vermelho e branco remetem à bandeira do país. Se a intenção é transmitir serenidade e harmonia para o quarto, aposte nas camas baixas apenas com um apoio para o colchão. Outros elementos como Buda, luminárias de papel e gravuras podem contextualizar ainda mais o ambiente, assim como pinturas de geishas, leques e estátuas de japonesinhas. O cantinho do chá deve se incrementar com plantas como bambu, por exemplo, para trazer mais naturalidade. Se não quiser transformar todo o seu ambiente, traga apenas alguns elementos para o espaço. Veja essas salas. Podemos ver presentes as mesas baixas que permite todos se sentarem em almofadas pequenas, mais conhecidas como zafos, ao invés dos sofás. O banheiro também pode e deve ganhar elementos orientais. Traga os elementos naturais, como madeira, bambu, plantas e não esqueça do ofurô. Decore algum espacinho com uma árvore de origamis ou pendúrios. Essa arte representa há muitos séculos a cultura japonesa. Gostou das ideias e dicas para a decoração japonesa? Agora é só se inspirar e criar o seu ambiente zen e harmônico. Deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal se ainda não está inscrito e ative as notificações para receber conteúdo novo.